11 quilos a menos, as roupas que não serviam estão servindo e quando bate aquela vontade de comer um doce, olha esse bolo fit delicioso. Banana amassada, maçã verde, tá? Ralada, adiciona 10 colheres de aveia, misturou bem, 3 ovos, vocês vão adicionar também 1 colher, tá? De canela e 1 colher de fermento. Mexeu ali o nosso bolo fit delicioso e pra calda, 3 colheres de açúcar mascavo e água. Coloca um pouquinho ali no fogo, tá? E vamos colocar numa forma untada, banana fatiada, coloca a nossa calda deliciosa e agora o nosso recheio do bolo fit com canela, com banana, maçã verde, uma delícia. Quando bateu aquela vontade de comer o doce, agora vocês já sabem, é muito mais saudável. Lift Detox é a solução perfeita para quem busca emagrecer de forma rápida e saudável. Hoje eu completo 7 meses que comecei a tomar, perdi 16 quilos e estou muito satisfeita com meu corpo. O link do site oficial está na descrição. Acesse agora e tenha 45% de desconto mais frete grátis para todo o Brasil.